Tudo bom, pessoal? Hoje é domingo, eu tô de polo, vim buscar um amigo do Rafa aqui, tô na frente da casa dele esperando pra ele sair. O Rafa foi lá dentro buscar, então eu vou gravar um vídeo aqui rapidinho pra vocês, porque essa semana vai ser super corrido e eu tô nessa dependência aí de me chamarem pra fazer essa palestra aí que foi cancelada na Itália. Então, possivelmente eu devo ficar três dias, eu não sei se vai ser essa semana ou a semana que vem, mas vamos tentar ajustar isso daí pra ver o que acontece. Vamos lá, eu quero falar pra vocês hoje sobre os cinco problemas que eu mais enxergo dentro de aplicação de vistos EB2. Muita gente acaba cometendo esses erros, a gente tenta consertar no meio do caminho, mas eu quero trazer aqui pra vocês, eu conversei bastante com a Cris sobre isso, ela concorda comigo com essas cinco coisas aqui e eu quero trazer pra vocês, pra vocês tentarem evitar esse tipo de situação no seu processo, certo? Vamos lá, primeira coisa, business plan ou personal plan. Muita gente, principalmente pessoas que são formadas em economia ou administração, esses tipos de cursos, as pessoas querem economizar um dinheiro e sempre falam, olha, eu mesmo vou fazer meu business plan, eu mesmo vou constituir o meu business plan, eu mesmo vou escrever o meu business plan. E eu tenho certeza absoluta que essas pessoas têm mais do que capacidade de escrever, mais do que prepara e mais do que capacidade profissional de escrever, eu tenho certeza que elas têm. Mas o que acontece? Quando a gente fala num business plan ou num personal plan direto para a imigração, ele precisa ter algumas coisas ali dentro, alguns formatos ali dentro. O agente de imigração, ele não é formado em administração ou em business ou em economia, ou alguma coisa nesse sentido, pra que ele possa entender os números. Então a linguagem utilizada ali, muitas vezes por profissionais técnicos, é uma linguagem extremamente técnica. E nem sempre o agente entende. Então o que eu sugiro para essas pessoas? Esse é o momento para você não pensar em economia, porque às vezes a economia faz com que você gaste duas vezes. Então tenta contratar profissional qualificado para aquilo, pessoas que fazem aquilo, que usam uma linguagem, que é a linguagem que a USIS ou o consulado vão entender. É uma linguagem mais leve, é uma linguagem técnica, porém menos técnica e didática. Isso é mais fácil para que as pessoas entendam, para quem estiver lendo o seu business plan, entendam. Nós não fazemos business plan, eu sempre falo aqui, quem é especialista em tudo, na verdade não é especialista em nada. Você não contrata um médico ortopedista para fazer uma cirurgia de coração, por exemplo. Então você precisa de um especialista dentro daquela determinada área para que ele possa te dizer. E nós temos aqui a consciência de que cada pessoa tem sim a sua especialização, cada pessoa tem sim a sua área de atuação, e essa pessoa passa a ser especialista só dentro daquela área de atuação. Então eu sugiro a vocês que deixem que o seu advogado diga para você se é melhor um business plan ou um personal plan para aquilo que você quer, coloque a situação para ele e ele vai saber dizer para você se é melhor um business plan ou um personal plan, e deixe que uma empresa especializada nisso faça o seu business plan ou o seu personal plan. Segundo erro, cartas de recomendação e cartas de referência. Eu vejo um monte de advogado, eu fiz uma palestra e eu fiquei impressionado como advogados que trabalham com imigração há muitos anos não sabem a diferença de uma carta de recomendação e uma carta de referência. Vou explicar aqui para vocês. O que é uma recomendação? É quem conhece o seu trabalho, trabalhou com você, conhece intimamente a sua forma de atuação e o sucesso que você teve. O que é uma carta de referência? É quem ouviu falar no seu trabalho, é quem soube da sua atuação, mas não viu, não presenciou lado a lado, ombro a ombro, ali com você, a sua capacidade. Então muita gente fala assim, eu quero três cartas de recomendação e referência, como se fossem a mesma coisa. E elas não são as mesmas coisas. Lembrem disso. Se o seu advogado não souber a diferença de cartas de recomendação e referência, ele precisa ler um pouquinho mais. Se ele não souber te explicar, ele precisa estudar um pouquinho mais sobre isso, porque elas sim são cartas diferentes e elas sim têm pesos diferentes dentro do processo. Ok? Então lembrem disso e quando vocês forem fazer os seus processos, lembrem que vocês precisam de tanto de cartas de recomendação como cartas de referência. E elas devem estar escritas ali em cima se ela é recomendação ou se ela é uma reference letter. Certo? Terceiro ponto, e esse eu falo sempre quando as pessoas perguntam para mim, poxa, mas qual é o seu índice de aprovação? Eu odeio esse negócio de índice de aprovação. Hoje é domingo eu recebi duas fotos no meu Instagram de clientes que receberam o Green Card ontem e eles postaram os Green Cards e um agradecimento a gente. Eu recebo isso toda semana há muitos anos. Eu não reposto. Sabe por quê? Porque eu acho que isso é uma propaganda falsa. Você posta os que você aprova, mas você não posta os que você não aprova. Isso é muito legal fazer. Mas eu não gosto disso e eu não gosto de ter algum tipo de prazer ou algum tipo de referência com a alegria dos outros. Então eu não posto. Não posto nada. Eu nunca gostei de postar esse tipo de coisa. Vocês vão ver alguns posts no Nali Toledo, porque a Cris gosta de mostrar que, oh, poxa, foi mais um aprovado e tal. Mas eu particularmente não gosto disso, eu não faço isso. Por quê? Porque quando você faz esse tipo de situação, quando você mostra o número de aprovações e que, graças a Deus, é muito alto, quando você mostra isso para as pessoas, você cria expectativa nas pessoas. E o ser humano, ele sempre, e eu falo isso muito nas reuniões, quem já fez reunião comigo sabe bem disso. Eu falo, ponha o pé no chão, coloque o seu pé no chão. Vamos montar documento por documento. Eu não quero cliente meu com a cabeça no mundo da lua, com autoconfiança, com altíssima... Eu diria até excesso de confiança. Quanto mais confiança você sentir, mais inseguro será o seu processo, mais problemático será o seu processo. Porque você vai falar, meu advogado aprova x por cento. Estou tranquilo, vou deixar na mão dele, ele cuida de tudo e eu desligo. Advogado não sabe da sua vida. Ele não sabe o que você fez. Ele não sabe do seu histórico. Ele não tem acesso a documentos. Se você não der esses documentos para ele, ele não vai saber o que fazer. Ele não tem o que fazer. Não é que ele não vai saber, ele não tem o que fazer. Então, eu preciso de clientes sempre focados, sempre com o pé no chão, e sempre pensando, poxa, será que está faltando alguma coisa? Será que eu posso dar mais alguma informação? Será que eu posso prover mais algum documento? Será que eu posso somar mais alguma forma nesse nosso processo? Eu vejo, às vezes, advogados que trabalham aqui dentro do escritório e cliente me manda mensagem falando assim, poxa, mas o advogado x está pegando muito no meu pé, ele está muito pesado comigo, ele disse que eu preciso desse documento desse jeito. Poxa, Daniel, quebra um galho para mim. Não quebro. Se vira para conseguir o documento. Porque se você conseguir o documento, vai ser ótimo para o nosso processo. Se você não conseguir, tudo bem, a gente tenta pensar em um outro documento que possa ser substitutivo daquele. Mas nós queremos, sim, a pressão em cima para justamente as pessoas darem o máximo. E isso é o que faz o processo ser aprovado. Certo? Mais um. Pressa para protocolar processo. Meu Deus do céu. Quantas vezes eu vi isso? A gente demora aí três meses para entregar um documento para a gente, mas no dia do protocolo do processo, ele fica ali, olha, mas agora eu quero, 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 agora eu quero. E fica pressionando a gente para protocolar processo logo depois que ele deu o último documento. Não funciona assim. E eu vou explicar para vocês por quê. Um documento, ele é uma pecinha do quebra-cabeça. E às vezes, sem aquela pecinha pequenininha, você não consegue montar um quebra-cabeça de 5 mil peças. Porque você fala, poxa, está faltando alguma coisa para encaixar aqui, ó. E esse encaixe aqui é que vai desencadear todos os outros encaixes à volta dele. Então, não tem como você protocolar um processo se tiver faltando uma peça essencial para escrever um business plan, por exemplo. Você não escreve uma petição inicial sem ter um business plan totalmente desenhado na mão. Porque pode mudar absolutamente tudo. E eu não gosto dessa história de copiar e colar onde você tem uma petição inicial montada, ali você vai só encaixando trechos, porque não funciona trabalho advogado. Eu já falei várias vezes, é trabalho artístico, é trabalho manual, é trabalho que você faz um por um, é direcionado para aquilo ali. Você escreve uma petição da primeira até a última letra. Você não escreve encaixando coisas, porque aquilo ali vira um origami que não tem nada a ver com o que a gente tenta fazer no nosso trabalho. É artesanal, é peça por peça, é palavra por palavra. Uma precisa coincidir com a outra, porque senão vira uma lambança dentro do processo. E colocar pressa, muitas vezes, é pedir para ter falha. Porque às vezes a pessoa, quando você está criando alguma coisa, você não cria na hora que você quer. Você não senta ali e fala, olha, Pablo Picasso baixou aqui, eu vou desenhar uma obra de arte aqui. Não é assim. Você precisa estar na vibração legal, você precisa estar com o processo na cabeça, você precisa ler, precisa entender, precisa olhar e enxergar a pessoa. E eu falo sempre isso para os advogados que trabalham conosco. Você precisa olhar para a pessoa, olhar para a foto do passaporte daquela pessoa e descrever aquela pessoa. É assim que funciona. E às vezes, você está num dia em que você está com uma mega dor de cabeça, às vezes você está num dia em que você não está bem. Você escrever uma petição naquele dia é péssimo. Então, colocar pressão em cima de advogado é pedir para ter problema. É pedir para a obra de arte sair com o bigode na Mona Lisa. Certo? Pensem nisso. Vamos lá. Outra coisa, essa aqui é a quinta. Essa é a que mais me perturba. As pessoas protocolam processos e ficam conversando com os amigos. Aí, sempre um amigo vai dizer para você meu advogado falou isso, meu amigo falou aquilo, meu green card chegou em 363 dias, o seu demorou 364. O meu fez isso, o meu fez aquilo e as pessoas começam a se comparar. Esquece. Escolha um advogado que você confia e esquece da vida. Ele tem a estratégia dele, ele tem o tempo dele, ele tem a forma com que ele vai fazer a sua defesa. Você ficar comparando o advogado com outras pessoas que têm perfil diferente, que você não sabe como foi o processo dele, que você não sabe o que tinha no processo dele, que você não sabe qual foi a estratégia utilizada, não quer dizer que porque demorou um dia a mais, um dia a menos, que foi melhor ou que foi pior. O agente que está analisando o processo dela pode ser um agente diferente, pode ter uma vibração diferente, pode ter um tempo diferente. Não dá para comparar uma coisa com outra. Então, escolher um profissional, confie nele, feche seus olhos e ouvidos e siga a sua vida. Siga o plano. Eu falo sempre isso para os meus clientes. Siga o plano. Fica fácil para a gente se entender. Fica fácil para a gente dar informação. Você relaxa e as coisas acontecem. Certo? Fica aí para vocês. Se vocês tiverem aqui alguma outra sugestão para as pessoas, escrevam aqui embaixo. Fica legal para as pessoas lerem também, para elas entenderem como funciona e para elas também entenderem como o processo se desenrola. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Uma ótima semana. Obrigado.